Hey, tem um canal no YouTube? Está esperando o quê? Graças ao Express Payment, não precisa mais esperar pelos pagamentos por um mês inteiro. Ganhe dinheiro com seu canal todos os dias através do programa de parceria de MediaCube. MediaCube. Mais dinheiro. Valeu, rapaziada! Tranquilidade aqui, quem fala é o Inês. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Nova Guerra que vocês mais me pediram nos comentários de todos os meus vídeos. Então, por isso a gente decidiu fazer ela. Essa aqui é a Naruto Anime Guerra. É uma série que é o seguinte, a gente não está usando só o Naruto C, como vocês podem ver agora eu estou aqui de Naruto C. Eu já peguei até um TP, porque enquanto todo mundo brincava, né? Eu estava fazendo Concentration. E o seguinte, mano, nesse Naruto Anime Guerra aqui, velho, é um mod totalmente diferente, é um mod que eu não conheço. Então, eu vou precisar de muita ajuda de vocês. E dessa vez, eu sou... É, está vendo, né? Entendeu? Olha só, eu sou o T.H. Muita gente reclamou e falou que eu só ganhava porque eu era Hyuga, né? Então, eu falei, mano, vou pegar o T.H. nesse mod aqui e vou mostrar para os caras que o T.H. também pode ser forte. E olha só, galera, esse mod aqui é um pouco diferente dos outros. Ele tem aqui alguns itens a mais, são esses skill points que valem muito. As luck blocks, vocês já estão ligados como é que é. Tem uma missão do Orochimaru e o Naruto aqui, que ele tem espadas totalmente diferentes e muito fortes, tá ligado? Então, mano, esse mod aqui é sim roubado pra caramba. Ele é bem bom. E o que acontece? Ele tem muitas coisas diferentes. A gente tem jutsus e tal. Isso é muito louco, igual, ó. Earth Natury, tá ligado? Eu tenho aqui o Skill Learner, que vai me custar 5 JP, que eu posso aprender o Earth Style. E eu também tenho aqui uns bagulhos do meu Sharingan. Então, eu tenho duas coisas para aprender. Eu tenho dois tipos de jutsus. Eu tenho o jutsu do meu Sharingan, que é o jutsu ocular. Mano, é muito completo, muita coisa. Tem o jutsu ocular e também tem o jutsu que é o meu jutsu normal, que é tipo terra, né? O meu estilo é tipo terra. E todo mundo pegou um estilo diferente, eu acho. E isso foi randomizado, tá ligado? Não foi nada combinado. Ninguém pegou o estilo, tipo, que queria. Foi tudo randomizado. Só os clãs que cada um teve que, tipo, escolher o que sobrou. E eu fiquei com o Uchiha. Creio eu que o frango é do meu clã rival, que tem um outro tipo de genjutsu. O Felipe também, ele é um Ryuga. O Maze e o Rony, eu não me lembro muito bem o que eles são. Mas eu sei que o Rony, eu acho, ele pode controlar as pessoas. E isso é muito bizarramente forte, tá ligado? Mas então, eu não posso perder tempo. Eu já vou aproveitar que eu vou subir meus pontos já, né? Vou subir um pouquinho dos meus pontos pra eu ficar mais forte. Eu vou focar em ter bastante defesa, SPI e DEX, cara. Porque eu vou estar lidando contra um Ryuga, velho. E Ryuga, vocês estão ligados que Ryuga é um baita de um problemão, né, mano? Ryuga é um baita de um problemão bem grande. Enquanto todo mundo tá abrindo Luck Blocks, já estão ligados com a minha estratégia, né? Eu tenho um pouco de medo de Luck Blocks, eu odeio Luck Blocks. Então, eu não vou focar em abrir Luck Blocks agora. Eu vou fazer um baú, vou guardar meus Luck Blocks. Depois eu abro elas. E vou focar já em ficar forte pro PVP, pra batalha. Porque vai ser o que eu vou precisar, mano. É, eu vou estar lidando do outro lado com um cara que tem um Beacugan. Então, isso vai ser um absurdo de forte. Então, eu vou ter que estar... Eu vou me preparar já do jeito que eu posso. Ah, verdade, calma aí. Parte da minha preparação conta com isso, né? Quanto que eu tô dando de dano. Não, eu tô dando bastante, então eu já posso fazer isso já. Eu vou atrás de fazer uma quest. Porque tem uma quest que ela é muito, muito boa mesmo, mano. Tem uma quest que ela é muito boa, que vai me dar o selo da maldição. Então, se eu for o primeiro a pegar o selo da maldição, eu tô muito nice, tá ligado? E eu acho que não é tão difícil assim não, mano. Eu tenho que ver. A quest se pega com o Orochimaru. Dá uma olhada. Olá, meu garoto. Você me parece muito interessante. Você é um experimento assim. Então, está bem. Preciso que você derrote um dos meus experimentos que fugiu. Demorou. Experimento. Eu sei onde é que fica esse experimento. Ele fica aqui pra frente, ó. Quando o pessoal entrou no mapa e tava fazendo mapa, sim. Fizeram esse mapa pra gente, tá? Quando entraram e tavam fazendo esse mapa aqui, eu fui esperto o suficiente. Fiquei olhando, tá ligado? Os caras fazendo. E eu sei que eles fizeram esse experimento por aqui em algum lugar, mano. Ele é, tipo, bem no canto do mapa. Ele tá numa caverna. Ele é literalmente bem no cantinho do mapa, mano. Ele tá numa caverna. Eu só não me lembro muito bem onde fica essa caverna, mano. Mas eu sei que é bem no cantinho do mapa. Deixa eu ver. É nesse canto daqui, será? Não, não é não. É. É, então. Então, errei em algum canto do mapa, velho. Agora é questão de saber onde, que canto do mapa é. Eu não me lembro já que é, cara. Eu quero muito fazer essa missão logo. Porque eu tenho certeza que os caras já vão estar ficando... Vai estar tudo pegando luck block e tal. Essas coisas não é o que eu quero fazer agora. Eu vou aproveitar e vou guardar meus luck block dentro do baú. Eu só queria achar onde fica esse... Ah, achei, 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 achei. Achei, calma aí. Deixa eu só guardar meus luck block dentro do baú. Que daqui a pouco... Sai fora. Daqui a pouco o game rule vai sair, né, mano? Então deixa eu já guardar os luck block dentro do baú. Aí. Coloca aqui. E depois eu abro os luck block. Não vou abrir os luck block agora. Porque senão vai valer muita coisa pra mim. Pronto, fechou. Ah, sério, mano? Esqueletinho? Deixa eu ir fora, velho. Isso não vai ajudar em nada, mano. Tá. Vamos fazer um baú aqui bem nada a ver mesmo. Só pra mim colocar esses luck block. Que já tá de boa, já. Pronto. Eu tenho que marcar ele, né? É verdade. Deixa eu marcar ele. Ah, vou marcar ele com essa flor aqui, ó. Vou colocar uma flor em cima do baú. Pronto. Vou colocar essa flor aqui em cima do baú. Eita, rapaz. Já tampou. Ah, tá. Pronto. Tem uma flor agora em cima do baú. Fechou. Deixa eu completar agora a missão. Eu quero pegar o selo da maldição, mano. Se eu pegar o selo da maldição, eu vou ficar muito forte. Porque eu, né, daqui a pouco já tá acabando já o bagulho. Pronto. Ativei meu Sharingan já. Boa. Derrotei o experimento. Mano, esse bagulho de Sharingan é muito irado, velho. Olha só, mano. Eu tenho um Mangekyo, cara. Isso é muito louco, mano. Olha isso. Mangekyo não, né? Eu tenho um Tomoi só. Então... E também, como esse mod é diferente, galera. Olha o que ele tem. Olha, se liga. Olha que louco. Olha. Que isso? Tem um ninja atrás de mim, velho. Calma aí. Deixa eu... Eu quero utilizar meu negócio pra mostrar pra vocês, velho. Acho que é... Como é que é que faz, velho? Eu não lembro como é que... Como é que é que faz. Mas tem um bagulho meio que eu me teleporto. Que é muito da hora, velho. Esse aqui é Enchurchakra. Beleza. Eu queria muito saber como que eu me... Ah, tá. Me teleportei. Olha só. Tá vendo? Eu uso um Jutsu de substituição. Isso é muito da hora, mano. Vamos lá. Orochimaru. Um interessante. Oh, nice. Ele me deu Jutsu... Jutsu's Point. Isso é muito bom. E também me deu TP. Que isso? Caraca, o que foi isso, mano? Caraca, o que foi isso? Beleza. Só tem que derrotar agora esse outro Orochimaru aqui, né? Nossa, mas é chato derrotar ele, mano. Ele larga bastante, mano. Ah, tá. Entendi. Ué. Eu não tô entendendo. Ele saiu fora, mano. Ele saiu fora. Ué, como que eu derroto ele? Ué, calma. Pera aí. Mano, eu ia cortar pra ver porque o Orochimaru bugou. Mas, pelo que parece, eu não sei o que aconteceu, mano. Mas eu tô... Eu tô com... Aqui, pronto. Eu visei pros caras. Eu tô com... Eu tô com uma náusea, velho. Eu tô com uma náusea muito grande, mano. E fraqueza também. Eu não sei o que aconteceu comigo, mano. O que aconteceu comigo, velho? Será que isso aqui foi porque eu derrotei o Orochimaru? Calma aí. Deixa eu ver. Vou comer um namenzinho desse aqui. Demorou. Vou fazer algumas missões agora, velho. Vou sair um pouco daqui porque eu tô ligado que eu não devo estar tão forte assim. Deixa eu ver. Será que eu ganhei o modo? Pera aí. Deixa eu tentar ativar. Calma aí. Vou ativar meu Sharingan. Nice! Olha só! Caraca, que louco, mano! Selo da Maldição, estágio 1. Que bagulho irado, velho! Que bagulho louco, mano! Vem cá, vem, ninja. Nossa, agora eu devo estar muito mais forte, velho. Na moral, mano. Eu devo estar muito mais forte. Calma. Será que eu posso aprender skill agora pro meu... Pro meu Sharingan? Deixa eu ver. Eu posso! Que nice! Calma. Dois, três... Ganha um Tomoe! Meu olho! Caraca, que zica, velho! Esse mod é muito da hora, velho! Calma. E agora? Eu ganhei paralisia. Será que eu ganhei o Tomoe? Não, não ganhei, não. Ganhou o Tomoe! Olha que louco! Agora eu tenho três! Caraca, mano! Tá, eu tenho Corsion, Self, Crown, Crown, Genjuts, Negative, Confusion... Mano, eu acho que esse aqui deve ser muito forte, velho. Eu lembro que ele é muito forte. E eu tenho também esse Genjuts aqui, ó. Como é que eu utilizo ele? Sharingan, Genjuts. Ah, tá. Eu tenho que chegar perto de uma pessoa. Caraca! Que negócio zicoso, mano! O ruim é que eu não sumo, né, velho? Porque eu tô com... Eu tô com o Sharingan ativado. Mano, agora sim eu posso ir PVP com alguém, velho. Tá, ganhei. Oh, isso aqui é bom! Isso aqui é muito bom! Essa técnica aqui é muito boa. Isso aqui faz... Deixa eu ver o que isso aqui faz, mano. Tem uns bagulho que eu não vou usar, que é tipo isso aqui. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui também eu acho que eu não vou usar. O que isso aqui faz? Eu não sei o que isso aqui faz, mano. Esse aqui eu sei que é forte pra caramba, velho. Demônio que ilusão. Esse aqui é muito forte. Tá, eu vou colocar pra me usar esses três aqui, ó. E eu também posso aprender esse aqui, eu acho. O que é isso aqui? Ah, tá. Bem idiota, né? Deixa eu ver. Caraca! Caraca! Que louco! É um escudo de areia! Nossa Senhora! Esse aqui é zica! Esse aqui sim é zica, mano. Esse aqui é zicoso. Esse aqui é zicoso. Esse... Mano, ele me dá lentidão. Ele me dá lentidão, mas me dá resistência e super salto. Caraca! Esse aqui é zicoso, mano. Esse aqui é zicoso. Como é que faz pra me sair daqui agora? Ah! Nossa! Ele sai quando eu quero! Caraca! É muito tanque, mano! Nossa! É muito tanque! Beleza! Vamos PVP! Vamos PVP, moleque! Vamos PVP! Tem um ninja ali já? Não, tem não. Vamos PVP! Mano, eu quero muito PVP agora, velho! Ou eu... Ah! Eu acho que eu não vou me empolgar não, mano. Eu vou fazer missão. Porque às vezes eu vou acabar me empolgando. Vou acabar... Vai chegar alguém e vai acabar me dando um tapa. E eu posso acabar sendo derrotado. Nossa! Mas se eu grudo o cara... Mano, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Eu vou tentar isso no base. Eu vou tentar isso no base. Vou usar o Sharingan. Vamos lá. Vai, vem. Calma. Calma. Eu tenho que conseguir usar esse jutso nele aqui, velho. Usei. Caraca, eu não consigo. Aí, eu usei. Já era. Agora foi. Agora foi. Agora foi. É muito OP, mano. Mano, é muito OP, velho. É muito OP, mano. Caraca, é muito OP, velho. É muito OP. Eu simplesmente paraliso o cara, velho. É muito roubado. É muito roubado. É muito roubado. É muito roubado. Ó, o frango tá ali. Nossa, eu tô rápido pra caramba. Cadê o frango? Correu. Correu nada. Tá aqui, ó. Ô, teleportei. É verdade. Eu tenho esse bagulho de teleportar, né? Ah, aqui é safe. Nossa, tá o Rony aqui do nada. Toma. 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 Boa. Deixar ele cego aqui. Boa. Calma. Devei. Nice. Muito fácil. Muito, muito fácil. Calma, eu desativei meu Sharingan sem querer, mano. Não é emoção. Pronto, ativei agora de novo. Caraca, muito fácil, mano. Muito fácil, mano. Muito fácil. Velho. Mano, eu vou ficar muito forte, velho. Eu vou ficar muito forte, mano. Eu vou ficar muito forte, eu tenho certeza. E assim, galera, nesse mod aqui dá pra gente upar nosso Sharingan até chegar no nível do Rinegan, do Rine Sharingan, tá ligado? Então tem Suzano, tem tudo, velho. Isso é muito irado, mano. Isso é muito irado, velho. Isso é muito louco. Calma aí, agora eu vou fazer algumas quests que eu não posso ficar pra trás também, né, velho? Mas eu já tenho agora praticamente dois packs de comida. Calma aí. Iniciar. Kakashi. Vamos lá. Um, dois, três, quatro hit. Mano, é muito fácil fazer quest agora. Zabuza. O complicado dessas quests de início aqui não dá nada de TP, né, cara? Hakus, Zabuza. Só que eles não me dão dano nenhum também, pra compensar. Olha isso. Eles não me dão um pingo. Nossa, lagou. Eles não me dão um pingo de dano, velho. Ó, tem uma pessoa aqui, ó. Ah, é o Rony. Acabei de dar, tá? Eu acho que ele não vai ser louco de vir pra cima de mim de novo, não. Já viu que toma coro, já? Caraca, mano. O Sharingan é muito louco, velho. Ainda mais que o outro desses bagulhos de Tomoi. Será que eu posso evoluir mais? Deixa eu ver. Eu posso! There is a passive jutsu that will take the fast on its own. Como assim? Eu ganho um jutsu passivo? O quê? Tá, agora eu não tenho mais jutsu point, tranquilo. Será que tem como eu repetir a missão, velho? Pra mim pegar mais jutsu point? Como assim, mano? Eu ganhei um bagulho agora que eu não tenho... Isso aqui é pra mim me tancar, né? É verdade? Calma. Não, isso aqui, ó. É pra mim me tampar. Que eu posso me tampar pra me defender do cara. Isso aqui eu posso me tampar e ficar regenerando a minha vida. Isso aqui é muito roubado, velho. Olha só, se liga. Tá vendo? É muito roubado, mano. Isso é muito roubado. Eu vou tentar completar mais missão. E pelo que eu percebi, esse mod do Naruto anime mod tem muita coisa roubada. Então, eu ganhei agora um negócio que eu não sei o que é, mas que ele ativa sozinho, né? Será que ele funciona contra esses bichos aqui? Não, não funciona, não. Contra os bichos do Naruto, eu sei que ia funcionar, mas não funciona, não. É, até porque não teria muito sentido de funcionar, né? Nossa senhora. Ó, o frango tava batendo contra o Felipe? E o frango não perdeu do Felipe? Caraca. Mano, o Felipe é um péssimo usuário de Byakugan, então, velho. Se eu tivesse com o Byakugan, eu já tinha arrebentado todo mundo, mano. É porque, na moral, eu não tô de Byakugan, velho. Eu tô de Sharingan, mano. E Sharingan é mais estratégia do que PVP. Muito mais. Ó, tem um cara ali, ó. Frango. Frango. Vamos ver se o frango tá forte, então. Vamos ver se ele tá forte. Qualquer coisa tem como correr, é só usar isso aqui, ó. Vamos ver se ele tá forte. É ele mesmo. É ele mesmo. O Felipe completou agora a missão, então ele ganhou também o bagulho. Desativou, meu Sharingan? Desativei. Calma. Agora tá ativo de novo. Ah, o Zenderpill. Meu pai me errou o teleporto, né, amigão? Tem essa diferença aí. O pai teleporta. Demora um pouco, mas eu teleporto. Você não vai fugir de mim tão fácil, não. Colei. 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 Colei, colei, colei. Coloquei ele numa ilusão. Ele tá numa ilusão. Vou colocar ele em outra. Coloquei ele em outra. Boa, coloquei ele na terceira. Já era, foi. Tá nas três. Tá nas três. Agora é só pegar. 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 Nice! Respeita o pai Uchiha. O Uchiha mais forte de Konoha, moleque. Respeita o Nemafu, mano. Vou pegar os itens dele. Não, que ele tinha tanto item, velho. Eu já tenho tanta coisa, já. Eu já fiz uma chacina nervosa. Agora eu quero ir atrás do Felipe, mano. Eu quero testar... Mandar bem a real pra vocês. Eu quero testar um nível de força. Eu quero ver se todo esse meu treino valeu a pena, tá ligado? O Felipe é muito covarde. Ele tá batendo no frango, velho. Vou ajudar o frango. Ele é muito sortudo também. Ele pegou uma espada boa. Eu vou logo pegar ele pra tentar pegar essa espada dele. Ele é muito covarde, mano. Olha lá. Ele tá batendo no frango. O frango não tem nada. Toma. 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 Já era. Agora vai embora. Agora você vai embora. Agora você vai embora. Agora você vai embora. Pode vir. Pode vir. Vem, 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 vem. Já vem correndo já, né, covarde? Já vem como? Já vem correndo já, né? É típico os seus. Já vem correndo já, né, covardezão? Já vem correndo, né? Contra o frango você vai, né? Contra mim você corre, né? Contra mim você corre, né? Contra mim você corre. Vamos ver então se teu beacugã vai ser forte aqui na batalha. Vai, vem. Vai, vem. 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 Cadê você? Correu já, que pilantra. Ficou invisível, velho. Olha que cara covarde, mano. Saiu correndo. Olha lá. Ali, 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 ali. Engraçado, né? Contra o frango você vai, né? Agora contra mim você corre. Engraçado, né? Olha lá. Correndo já. Engraçado, né? Engraçado, né, Felipe? Engraçado, né? Eu acho isso muito engraçado, velho. Olha lá. Toma. Já caiu. Já caiu nos dois genjutsus já. Já foi já. Caiu nos genjutsus. Cadê ele? Correu de novo. Já era. Tá no genjutsu. Tem alguém me batendo? Ah, é ele que tava tentando vir, né? Então já vai tomar. 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 Nossa. Mano, se eu tivesse a Finite Lightning, velho, ele já tá sendo muito derrotado já. É porque eu não tenho, mano. E é difícil de ficar focando ele toda hora. Porque ele corre. Já era. Ativei. Usei meus genjutsus nele. Correu de novo. Afinal, né, galera? É ele, né? É o maior corredor do mundo ninja, né? É o nosso Flash. É o nosso Flash. É o nosso Flash, ele. É o maior corredor do mundo ninja. É o nosso Flash. Felipe Mossa. Felipe Mossa. É o nosso Flash que vai ser derrotado agora, lá. Se não correr, vai ser derrotado. Foi! Nice, moleque! Falei que ia ser derrotado? Falei que ia ser derrotado? Eu falei o quê? Eu falei que era fraco. Não aguenta, mano. Um Biakugan não aguenta, velho. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês, mano. Que eu ia mostrar que o Zutir é forte pra caramba. Ninguém botou fé em mim, velho. Ninguém botou fé, mano. Eu sabia, velho. Eu sabia que ninguém ia botar fé. Já era. Derrotei todo mundo, mano. Só faltou um. E é porque ele nem tá aqui mais, no top line. Senão ele teria derrotado também. Olha. Olha. O bagulho de fogo dele. Eu não sei se esse bagulho aqui, não, velho. Cada um tem seu Jutsu. Eu não vou saber utilizar o Jutsu dele. Eu vou dropar lá de volta. Cadê? Onde estavam os itens do pato? Eu peguei os de madele? Peguei. Olha, os itens dele vêm tudo pra cá. Ó. Skill learner, Biakugan. Só que eu não consigo utilizar. Mano, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte. Na moral. Eu já tô muito forte já, velho. Já tô muito forte. Tá muito notável isso, velho. Pelo menos eu comecei bem, né? Ao contrário dos outros Naruto Guerra, que eu comecei horrível. Ah, verdade. Tem aquele bagulho dele lá. Aquele negócio lá dele, lá de tacar fogo. Onde é que foi parar aquilo? Na verdade, onde foi parar os itens dele, velho? Eu não lembro de onde eu derrotei ele. Ele correu tanto que eu não lembro. Ah, tá aqui, ó. Cadê? Eu quero pegar aquele bagulhinho de tacar fogo. Onde é que tá? Ali, ó. Pronto. Precisava de um desse. Aqui eu vou tacar fora. Isso aqui de Hokage? Eca. Sai fora. Isso aqui eu vou tacar fora também. Agora eu tenho meus bagulhinhos tudo já. Eu tô com o meu Sharingan ativado? Tô. Tá, demorou. Agora eu tô forte. Agora eu tô forte. Agora que todo mundo viu que eu tô forte, esse cara não vai querer vir pra cima de mim, não. Ha, ha, ha. Moleque. Terceiro tomou aí na cara. Agora eu acho que vou fazer mais algumas missões, galera. Pra mim conseguir upar mais o meu... Você não vai, né, velho? Você vai tentar, mano? Caramba, mas tu é muito chato, velho. Você sabe que é derrotado, mano. Caraca, mas tu sabe que é derrotado e tu ainda tenta, mano. Nossa, mas é muito noob, velho. É por isso que ficam te zoando, velho. O cara sabe que é derrotado e ele ainda tenta, mano. Nossa senhora, dá até... Dá até raiva de uns negócios desse, velho. Será que eu consigo pegar duas vezes? Não, não consigo. Queria muito pegar duas vezes essa quest, velho. O bom desse anime mod é que o seu Sharingan não desativa. Isso é muito bom, velho. Muito, muito bom mesmo. Eu fico com o Sharingan ativado pra sempre. Eu posso ficar utilizando vários Jutsu. E eu já consegui, meu terceiro tomou. Então tá de boa. Eu tô bem forte. Nossa, e eu peguei a espada aqui do Felipe também, que é bem roubada. Ela ataca de longe e tudo mais. Esse aqui é muito forte. Tá, beleza. Eu acho que eu vou fazer algumas missões agora. Agora que eu tenho uma espada roubadona... Vamos lá, exame turninho. Derrotar a ninja. Vai, vamos. Nossa, onde eu tá com os caras? Meu Deus, eu não posso usar a espada pra fazer missão, não. Eu tenho que ir na mão. Essa espada aqui fazer missão não vai dar certo. Essa espada e missão... Nossa, os ninjas são bem resistentes, velho. Quem foi que completou a quest? O Rony. É, então todos eles estão com o selo da maldição também, né? Felipe, Rony e eu. Falta só o Maze e o Frango, eu acho. Cadê? Tem você também, né? Caraca, esse bastão que o Felipe tinha é muito roubado, velho. Eu não sabia que era tão roubado assim, não. Ele é muito roubado. Ele taca o cara pra muito longe. Se o cara não for muito esperto, ele cai e já era. Mas eu acho que eu já tenho uma habilidade pra me aprender, galera. Pelo que eu percebi, eu vou prezar muito disso nessa guerra. Que é o Affinity Lighting. Deixa eu ver quanto que ela tá custando. Ela tá custando... 125 mil, nossa. Chakra Control, 150 mil. Oito fortões e cinquenta. Nossa, vai demorar ainda pra mim ficar mais forte assim. Vai demorar bastante ainda pra mim ficar tão forte pra conseguir comprar essas coisas. Vai demorar bastante mesmo pra mandar bem a real, muito. Mas eu tenho que depois pegar o Affinity Lighting. Lutar contra um Ryuga sem Affinity Lighting, que aí no caso o Felipe, né, que é Ryuga, vai ser um pouco difícil. Cadê o outro? Cadê o outro? Eu derrotei e não percebi? Eu não sei onde tá o outro, cara. Que raiva. É, faltou um. Ele tinha caído aqui dentro. Ah, tá, tá aqui. Boa. Aí, vem. Caraca, mas onde eu ando tem mob? Meu Deus, como eu odeio mob do Minecraft, velho. Santo Jesus, é fraco e inútil. Beleza. Vamos avançar mais na saga. Quanto mais a gente avançar, mais tem pena a gente vai ganhar. Por enquanto eu não ganho nada, mas logo logo eu vou estar ganhando bastante, hein. Arrebentar esse Sasuke aqui. Oxi, alguém spawnou um bico ali na frente. Vou parar pra pensar também, eu tenho muita Luck Block. No próximo episódio eu acho que eu vou começar abrindo umas Luck Block. Que eu já tenho um pack de Luck Block ou mais. Nem eu sei quantas Luck Block eu tenho, cara. É tanta Luck Block. Vai, vem, Sasuke. Vai, vem. E eu também tenho que focar muito e ter um chakra muito alto. Então eu vou ter que upar bastante SPI. Porque como eu tô batalhando contra o Felipe e ele é um Ryuga. Eu sei a estratégia pra ganhar de Ryuga, tá ligado? Então eu vou precisar de upar muito meu chakra e aprender o meu Suzano O. Assim que eu aprender meu Suzano O, velho, já era, mano. Ele não vai ganhar de mim nem nesse mundo, nem no próximo. Vai ser muito fácil ganhar dele. As missões já estão começando a dar um TPzinho já. Eu tenho que tomar cuidado agora. Mas eu acho que ninguém vai se aproximar de nós não, mano. A gente pode ficar aqui de boa. Tá muito safe, velho. Tá muito, muito safe mesmo. A gente já tá com o Sharingan, com 3 tomô. E o próximo eu acho que é o Eternal que a gente vai pegar e vai ficar mais forte. Eu não sei qual é que é, não lembro. Então, mano, a gente já tá muito forte. Levamos todo mundo. Fiz 5 kills. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. E quem tá falando é o Ine, o Tierra. E até a próxima devastação. E anotem o que eu tô falando, hein. Nessa série aqui nós vai conseguir o Hine Sharingan e o Suzano O perfeito. Fui.